E aí, Rafael, tá animado? Animado, tem que estar, né? Depois de 30 dias aí, quase de férias aí, a gente volta com toda disposição aí pra encarar o ano inteiro. E quando você olha o Fábio ali, correndo, querendo comer a bola doido pra voltar, o que você sente? Você acha que vai ser melhor? Você acha que vai ser ruim? Eu fico feliz, é um companheiro, nós queremos também que ele esteja apto. Todos nós queremos que todos os jogadores estejam sempre, 100% à disposição do Mano, porque, como eu já falei anteriormente, o nosso objetivo é o mesmo, né? O nosso objetivo é comum, que é ajudar o Cruzeiro. E quanto mais pessoas e jogadores estiverem disponíveis aí pra que o Mano escolha a equipe, melhor ainda pra nós. Mas depois de tudo que você fez no gol, você acha difícil o Mano te tirar, né? Não, na verdade, isso aí é a escalação do Mano, quem escala é ele, não somos nós, mas eu tenho ciência que o ano é muito grande, que nós precisamos de 40, 50, 30, sei lá quantos jogadores aí, porque no final dos anos eu vejo que todos jogaram, todos deram sua parcela de contribuição. Então, eu tenho certeza que não só eu, mas todos que estão retornando, os que chegaram agora, eles não estão preocupados em ser titulares ou não, e sim em fazer uma preparação muito boa, estar bem preparado pra que, caso o Mano precise aí, eu tenho certeza que ele vai precisar de todos aí, todo mundo esteja bem aí apurado e afiado aí pra poder ajudar o Cruzeiro. Rafael, já tá com saudade das férias de novo, pra ter que largar o Robertinho de novo? Cara, já foram dois dias intensos já, viu? Vou te falar que já tá, as dores voltaram aí a fazer parte do nosso cotidiano, mas é dores musculares normais, de início de pré-temporada, só que quando nós estávamos de férias, tenho certeza que todos estavam aí com um pouco de saudade aí do futebol, de treinar, da nossa rotina, porque é o que nós gostamos de fazer, então, foi muito bom as férias, mas que bom que nós voltamos, com energia positiva, vejo o astral muito bom de todo mundo, né, porque passar aí um período aí em casa, descansando com os familiares, aí recarrega a energia de todo mundo, e eu vejo aí a positividade muito grande aí de todos nós jogadores aqui do Cruzeiro, pra que, cientes que vai ser um ano muito importante, mas confiantes já desde o início aí, que temos tudo aí pra fazer um grande ano. E o Robertinho, claro, tem um papel fundamental na preparação de vocês, e o bom dele é que ele, são vários treinos, né, são treinos diferentes, e parece que ele passa as férias pensando qual vai ser o pior pra matar todo mundo. Não é? Vocês que estão ali do lado dele, vocês acompanham e sabem o quanto que o Robertinho cobra de nós, o quanto que ele é rigoroso, o quanto que ele exige o nosso máximo, e isso é bom, isso é bom, eu sou muito grato, porque isso faz com que nós goleiros trabalhamos aí, trabalhamos em alto nível sempre, sabe? A cobrança no futebol, ela é sempre muito grande, seja da parte da imprensa, dos torcedores, diretoria, comissão técnica, então ele faz muito certo, porque ele quer o nosso bem. Então, esses treinamentos aí diferentes, que a gente acaba saindo exausto ali dentro de campo ali, eu saio exausto, mas feliz, porque eu sei que aquilo ali vai ser uma coisa muito boa pra mim, e que tem me ajudado muito ao longo desses anos que eu venho trabalhando com ele, e o rendimento dos goleiros, sempre se dá muito pra esse profissional aí, que tá todo dia aí exigindo, e realmente bolando aí treinamentos aí novos aí, pra que não caia na rotina também. Qual dos três tá sofrendo mais ali, tá sentindo mais você, o Lucas ou o Lucão? Eu acho que os três, eu acho que os três sofrem mais ou menos a mesma coisa, porque nós fazemos o mesmo trabalho, então eu acho que a carga é a mesma, e a preparação também é muito próxima uma da outra, então acaba que os três sofrem mais ou menos aí da mesma maneira. Rafael, como é que você acompanhou a atuação da diretoria do Cruzeiro no mercado, trouxe quatro reforços, o Mano destacou que o elenco ficou ainda mais forte, o Tinga também, que é um ano pro Cruzeiro colher frutos, nesta temporada de 2017, como é que você viu a chegada de jogadores importantes, principalmente a última contratação do Thiago Neves, que é um jogador que dispensa comentários? Eu vejo o Cruzeiro muito forte esse ano, a diretoria vem trabalhando aí, pra que o Cruzeiro volte a conquistar títulos, e eu vejo o Cruzeiro realmente muito forte esse ano, tenho ficado feliz com o Astral, como eu já te falei, e toda a dedicação de todos, desde o primeiro treino na segunda-feira, então isso mostra aí o quanto todos estão cientes de como esse ano é importante, o quanto é importante ganhar, o quanto tem essa pressão aqui no Cruzeiro, que é um dos maiores clubes, por essa questão de ser campeão, e eu vejo o Cruzeiro com um elenco muito forte mesmo, e tenho certeza que nós vamos brigar aí nessas cinco competições que vamos entrar esse ano, e espero aí com certeza sair vitorioso aí em mais de uma. Você citou essas cinco competições, o Cruzeiro vai disputar muitas competições nessa temporada, como que essa pré-temporada auxilia pra que o time consiga chegar, talvez no mesmo nível até o final do ano, e consiga disputar, por exemplo, as finais que vão ser tudo no final do ano mesmo? Olha, a pré-temporada é muito forte justamente por isso, hoje nós vamos disputar cinco competições, e dentre elas acredito que quatro tem o término para o final do ano, de outubro a dezembro ali, então a preparação hoje no início do ano é fundamental para que nós possamos passar o ano inteiro em alto rendimento, em alto nível, e tenho certeza que isso vai acontecer, então essa preparação é muito forte e desgastante agora, nós estamos indo para o terceiro dia e todos nós já estamos cansados, é desgastante mesmo, é levado os treinos ao limite, mas nós temos muita ciência da importância disso, para que lá no final do ano nós possamos estar bem preparados ainda, porque querendo ou não sabemos que a parte física hoje é um dos pontos também fundamentais no momento do jogo. Rafael, você próprio disse aí que quem escala é humano, mas obviamente você continuando com as grandes atuações, aumenta suas chances para continuar a ser titular. O que você citasse a chance que você tem neste ano de fazer 100 jogos pelo Cruzeiro, você está com 61, fazendo 39, sendo titular, tranquilo assim, e o quão importante está sendo essa nova ordem do Robertinho, o que diferente ele tem passado nesse início? Olha, o treinamento junto com o Robertinho, ele sempre leva o mesmo segmento assim, sabe? Ele faz trabalhos diferentes, com situações diferentes sempre, mas sempre visando aí as situações reais de jogo, então isso faz com que a gente fique bem ambientado aí com as situações mesmo de jogo, que podem acontecer, e isso nos ajuda muito. E esse momento aí que eu venho jogando, isso para mim foi muito importante, é claro, para mostrar o meu trabalho, para poder aí mostrar para o torcedor, diretoria e comissão técnica, que, poxa, eu vou fazer sempre o meu melhor para me dedicar, para ajudar o Cruzeiro, e é claro que todo jogo que você faz, e que você tem uma atuação boa, isso te credencia aí a todos estarem gostando do seu trabalho, isso é importante, e isso mostra o porquê que você está aqui no Cruzeiro, porque o nível de cobrança aqui é muito grande, seja ela de todas as formas, então nós temos que estar provando aí a cada dia o porquê estamos aqui, e porquê estamos vestindo aí essa camisa tão grandiosa. Eu queria que você me falasse especificamente sobre o Thiago Neves, em que ele vai agregar ao time do Cruzeiro, na sua opinião? É um jogador que dispensa comentários, ele é um jogador que já joguei contra, e sei do grande potencial, é um cara também muito experiente, que vai trazer aí muita bagagem aí de todos os times que jogou, então tenho certeza que vai ser mais um que vai ajudar muito aí ao nosso elenco, como todos que estão chegando e todos que aqui ficaram, tenho certeza que eu acredito muito no grupo, e tenho certeza que ele vai somar muito com o grupo, e vai ser fácil a adaptação dele aqui. Você falou que acredita no grupo, mas na sua opinião qual time está mais forte para 2017, pelo menos no papel? Qual time? Ah, eu falaria o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Eu acredito muito no time que aqui está, e acredito muito porque conheço de cada jogador que aqui está, a sua competência, são jogadores muito vitoriosos, e tenho certeza que vamos fazer de tudo para que o Cruzeiro aí seja campeão, e que eu final do ano esteja falando com você mais uma vez aí, que realmente o grupo do Cruzeiro é um grupo muito forte aí, que passamos bem o ano.